Violência em Sobradinho, comerciante reage a assalto, leva dois tiros e é internado em estado gravíssimo. Lava jato, força de tarefa, mira a administração de Eduardo Paes na prefeitura do Rio. E secretário preso usava até a conta da mãe para lavar dinheiro. Denúncia barrada, Temer se livra de investigação por corrupção e agora quer base fortalecida, de olho na reforma da Previdência. Os fatos da UDF, do entorno e da política você confere a partir de agora no Banho de Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. A CODAB está com inscrições abertas para um concurso de arquitetura que promete melhorar a situação do pôr do sol em Ceilândia. Em uma área hoje cheia de lixo, o governo pretende construir uma escola e cerca de 1.500 casas populares. A previsão é que as obras comecem no ano que vem. Este cenário do condomínio pôr do sol em Ceilândia está com os dias contados. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do UDF, CODAB, lançou um concurso de arquitetura que tem como principal objetivo regularizar a região. Esse espaço aí, cheio de lixo, vai se transformar em um local urbanizado, com escola e casas populares. Esse terreno todo será transformado em uma cidade. O objetivo principal da CODAB é viabilizar a habitação de interesse social e principalmente regularizar o pôr do sol, onde serão construídos 1.500 unidades habitacionais e equipamentos públicos, escola, posto de saúde, centro cultural. Tudo isso será construído aqui no Corpo do Sol para atender as necessidades da população, especialmente a população de baixa vida. Ao todo, são mais de 400 mil metros quadrados de revitalização, o equivalente a 60 campos de futebol. Quem gostou da novidade foram os moradores. A situação hoje, você vê como é, né? A gente precisa de um asfalto, de uma coisa. Onde a gente mora é só poeira. Se eles quisessem uma coisa dessas, eles precisam fazer o asfalto, né? Melhorar tudo para quem mora aqui, que é melhorar também. Fazer uma creche também. É benefício para a população aqui do pôr do sol. Acaba com esse lixo aí, né? Tem muito lixo, para doença, para as crianças, para os adultos também. Os arquitetos interessados em ajudar a mudar a realidade dos moradores do pôr do sol ainda receberão pelos trabalhos. Os melhores colocados serão premiados em dinheiro. O concurso público, normalmente, ele se torna muito mais barato que qualquer tipo de licitação. Por quê? É dado um prêmio por primeiro lugar. O primeiro colocado, o melhor projeto, recebe um prêmio. Mas esse prêmio já é parte do pagamento do desenvolvimento do projeto. As inscrições podem ser feitas pelo site da CODAB até o dia 29 de setembro. E anote aí, o site é o codab.df.gov.br. O governo ontem conseguiu uma vitória expressiva ao barrar a investigação contra o presidente da República. Logo depois, Temer disse que o resultado representa a conquista do Estado Democrático e de Direito. E aproveitou para reforçar a promessa de recolocar o Brasil no caminho do crescimento. Mas para continuar seguindo em frente com a pautas que considera prioridade, como a reforma da Previdência, o Planalto ainda precisa garantir mais apoio. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Carolina Vilela, que está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Carol. Hoje, agora, então, a partir de agora, o presidente tenta reunificar a base aliada, né? Oi, Orengo. Boa tarde para você. Boa tarde para o Claudio Humberto, para todos que nos acompanham aqui no Bando Cidade de Primeira Edição. É verdade. Agora, ele está tentando unir, né? Esse tom hoje é de calmaria, é de alívio, pelo menos por enquanto, né? No pronunciamento logo depois dessa decisão aí na Câmara dos Deputados, o presidente Michel Temer chegou a dizer que quem acabou ganhando foi a democracia. Vamos ouvir o que ele disse. A decisão soberana do Parlamento não é uma vitória pessoal de quem quer que seja. Mas é uma conquista do Estado Democrático de Direito. Agora, seguiremos em frente com as ações necessárias para concluir o trabalho que meu governo começou, convenhamos, há pouco mais de um ano. Pois é, mas o clima de alívio e até de comemoração deve durar pouco, porque agora o governo mira em temas muito importantes, que são as reformas da Previdência e Tributária. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, já sinalizou que dentro do Planalto, a reforma da Previdência é prioridade total. Por isso, as articulações já começam a ser retomadas. Mas agora, a preocupação do governo Orengo é que a Procuradoria-Geral da República apresente uma segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, desta vez por obstrução da justiça. E isso, então, essa nova acusação poderia atrapalhar o calendário de votações. Por isso, os governistas, eles querem imprimir mais velocidade nesse calendário aí da votação das agendas. E a palavra de ordem, a palavra da vez aí, é conseguir mais apoio dos parlamentares e garantir que ninguém abandone o barco, já que os votos de ontem, né, os 263 votos que derrubaram a denúncia contra o presidente Michel Temer lá na Câmara dos Deputados, não seriam suficientes para avançar com a reforma da Previdência. Neste caso, seriam necessários pelo menos 308 votos em dois turnos, tanto na Câmara quanto no Senado. É claro que não há dúvidas, né, não resta dúvidas de que o placar de ontem foi importante, por isso o governo comemorou muito, mas ainda insuficiente para mostrar o poder de fogo do Planalto dentro do Congresso Nacional, diante desses temas aí que já geraram bastante polêmica. A sessão de ontem durou mais de 12 horas. Vamos acompanhar como tudo aconteceu do início ao fim na reportagem de Lana Canepa. Cada um tinha 15 segundos para declarar o voto. Sim pelo arquivamento da denúncia contra Michel Temer e não para que a denúncia fosse encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, que decidiria se abriria ou não um processo contra o presidente da República. Oposicionistas falaram em corrupção. Eu vim do povo, eu estou com o povo e contra a corrupção o meu voto é não. Os governistas alegaram falta de provas e a necessidade de retomar o crescimento da economia. Pela estabilidade econômica e a volta do emprego do nosso Brasil, meu voto é sim com o relator. Pouco depois de 8 horas da noite, o placar já mostrava uma vitória de Michel Temer. É que para barrar a denúncia de corrupção passiva, o presidente precisava de, no mínimo, 172 votos. No final foram 263 votos sim, 227 não e 21 ausências e abstenções. A matéria vai ao arquivo e a decisão da Câmara de Deputados de não autorizar a instauração de processos contra o senhor presidente da República será comunicada ao Supremo Tribunal Federal no prazo regimental. Mas a vitória não foi fácil. Antes mesmo do início da sessão, a oposição já agitava do lado de fora do plenário. Com malas de dinheiro, os parlamentares do PT, PSOL e PCdoB acusaram o governo de comprar votos para rejeitar a denúncia, liberando emendas para os parlamentares. O clima ficou tenso em plenário. Teve briga. Teve até chuva de dinheiro falso. Deputado Zaratini, vossa excelência é líder do PT. Seguindo o regimento, o relator defendeu a proposta de rejeitar a denúncia contra Temer. Procurei demonstrar que a denúncia oferecida contra o presidente da República carece de elemento essencial a peças acusatórias, pois lhe falta a descrição do vínculo, lhe falta o nexo causal entre a prática do ato delituoso e a pessoa do presidente. Depois foi a vez da defesa de Michel Temer. Antônio Cláudio Maris disse que a denúncia não apresenta provas e garantiu. A rejeição pelos deputados não significaria impunidade do presidente. Nós temos um outro equívoco. Fala-se que o presidente da República terá arquivado para sempre, essa acusação arquivada para sempre. Mentira! Engodo! Embuste! O presidente da República, em 1º de janeiro de 2019, estará respondendo sim a esta denúncia. Em primeiro grau, com um juiz conhecido de Curitiba ou com outro juiz qualquer, se será recebida ou não a denúncia, não sei. Mas esta denúncia não irá para o arquivo, pelo fato desta Câmara julgar corretamente, não dando licença para o seu processamento. É apenas uma questão temporal, um ano e meio. Não se pode aguardar um ano e meio? O quórum para iniciar a votação foi marcado em painel logo depois das 3 da tarde. Mínimo de 342 deputados em plenário. Dois deputados falaram a favor e dois contra a denúncia. Vamos votar, porque o que o povo brasileiro quer é que nós busquemos os 14 milhões de desempregados e ajudamos essas pessoas. É isso que nós precisamos e é para isso que nós vamos votar aqui hoje. Para ter continuidade. Alguns dizem, a Câmara não pode afastar Temer. Não é a Câmara que afasta Temer. Se nós autorizarmos, o Supremo poderá receber a denúncia ou não. E se de fato essa denúncia for capenga, o Supremo não a receberá e Temer não será afastado. Depois, líderes dos partidos começaram a orientar suas bancadas. O líder do PSDB, que tem quatro ministros, havia dito que liberaria o voto, mas no plenário pediu votos contra Temer. Como líder do PSDB, é que eu vou orientar o voto da bancada pela admissibilidade da denúncia, para que votem não. Com o resultado, os deputados arquivam a denúncia contra Michel Temer por corrupção passiva, apresentada pela Procuradoria-Geral da República, com base numa gravação e na delação do dono da JBS, Joesley Batista. Rodrigo Janot, que durante a votação afirmou que não persegue pessoas, apenas a pura fatos, deverá apresentar mais uma denúncia contra o presidente, podendo juntar os crimes de obstrução de justiça e organização criminosa, baseada na mesma delação da JBS. Encerrada a discussão na Câmara, Cláudio Humberto, o governo agora vai focar nas reformas lá no Congresso. É, exatamente. Olha, e é preciso levar em conta que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa foi a votação de ontem, na qual o presidente acabou se livrando desse processo, pelo menos por enquanto, né? E a votação foi, para as expectativas, inclusive da oposição, uma votação muito significativa. 263 votos são mais votos do que a maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Isso aí, uma coisa, por exemplo, que o governo Dilma jamais teve. Jamais teve. Isso é preciso levar em conta. Outra coisa é o seguinte, a outra coisa é a votação da reforma. Para aprovar a reforma, o governo precisa de 308 votos. Se você considerar que o governo já conta com esses 273, some aqueles votos de deputados que apoiam, por exemplo, a reforma da Previdência, mas não apoiaram ontem a permanência do presidente Michel Temer. É preciso lembrar que citaram o exemplo do PSDB. O PSDB rachou no meio. 21 deputados votaram de um modo, 20 deputados de outro modo ontem, na votação da Câmara. Mas os 41 votarão favoravelmente a reforma da Previdência. Além disso, há os 19 deputados que não compareceram à votação de ontem. A maioria deles, quase todos, se não todos, deputados que apoiam o governo. Mas ficaram ali meio um tanto quanto constrangidos de ir ao plenário, votar favoravelmente ao presidente Michel Temer. Então, se você somar os deputados que agiram dessa maneira, pela ausência ou pelo voto contrário, e mais aqueles que já reafirmaram ontem a lealdade ao governo Michel Temer, a verdade é que o governo, de fato, já restaurou, digamos assim, basicamente aquela maioria confortável que teve no início do governo e que possibilitou, inclusive, a aprovação da emenda constitucional que estabeleceu limite nos gastos públicos. E a seguir, o comerciante reage a assalto e é baleado com dois tiros em Sobradinho. O Bande Cidade volta já. O Bande Cidade.